As imagens que você vai ver a seguir mostram um pouco de todo esse trabalho que tenho feito. Confira! Malhador, distante 49 quilômetros da capital, tem tradição no plantio de Inhame. Mas como todo município, também precisa da ajuda de recursos federais. Pensando nisso, o deputado Laércio destinou emendas parlamentares para a melhoria da infraestrutura de saúde. Além da sede do município, os povoados Saco Torto, Alecrim, Siebra e Palmeiras receberam equipamentos nas unidades de saúde comprados com recursos da emenda do deputado. E melhorou muito na área da saúde. Com a emenda de Laércio Oliveira, é um deputado sério, honra o trabalho do agricultor, do pessoal carente. E também, não só aqui, como nos outros povoados. E o que ele fez foi muito importante para a população deste povoado. Essa estrutura que ele trouxe aqui para essa comunidade foi muito boa para o povo de Malhador. Laércio sempre destinou emenda parlamentar, independente do gestor ou partido. Muito importante. E principalmente quando minha esposa era prefeita, Sarina, como agora também, a área de saúde também. O parlamentar destinou ainda recursos para a reforma do estádio de futebol Floro Alves de Araújo, que está ganhando uma cara nova. Gostaríamos de agradecer ao deputado Laércio Oliveira pela emenda na reforma do estádio de futebol Floro Alves de Araújo. Uma obra tão sonhada e esperada por todos os malhadorenses. Legenda Adriana Zanotto